Você quer saber como é que você constrói a sua autoridade, mesmo se você atua em um mercado que é muito mal visto? Então, vem comigo que esse é o tema do episódio de hoje. Tem muito mercado que é mal visto, né? Ou porque as pessoas não têm informação, ou porque alguns picaretas atuaram naquele mercado e as pessoas vão lá e colocam todo mundo no mesmo saco, mas enfim. Se você atua em um mercado mal visto, como é que você pode fazer para construir a sua autoridade mesmo assim? A primeira dica que eu posso te dar é, entre em polêmicas. Não adianta, se você está em um mercado que já é mal visto, você fugir do assunto. Você fingir que nada está acontecendo, que ninguém fala desse mercado e que nada acontece. Isso é a pior coisa que você pode fazer. Então, se posicione, mostre quem você é, mostre o porquê dessas polêmicas, entendeu? E coloca ali para o público aquilo que você tem de diferente, ok? A segunda dica é, seja um educador de pessoas. Então, use os teus canais de comunicação para explicar para as pessoas o que você faz, para esclarecer. Ajude elas a não confundir você com a massa do seu mercado. Explique para elas por que as pessoas têm uma má impressão e o que você faz de diferente. Você precisa fazer isso, porque isso vai fazer com que as pessoas confiem mais em você. E minha última e terceira dica é a seguinte, invista em mostrar os resultados do seu trabalho para você ter mais credibilidade. Então, não adianta você falar todo um blá, 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 mas as pessoas não veem o seu trabalho acontecendo. Então, você está bom, você fala muito bem, você sabe esclarecer a diferença entre você e os outros do mercado que fazem o mercado ser considerado ruim. Mas, efetivamente, o que é resultado você gera? Então, invista em depoimentos. Primeira coisa, entrega bem, né? Tenha um produto com muito resultado. Depois, invista em depoimentos, invista em estudos de caso, se alinhe com a mídia, ok? Mostre que a mídia te consulta se é um mercado que a mídia ali vê, né? De uma forma boa, se ela aceita. Mostre que você está ao lado de pessoas importantes. Então, dê elementos para que essa audiência confie em você. E resultado, né? Não sei se você viu o vídeo que eu fiz com o Érico Rocha, ele deu a dica. Para ele, resultado é o que você coloca na mesa e o que vai te ajudar a construir autoridade. Então, não adianta só falar. Mostra também, tá bom? Essa foi a minha dica de hoje. Eu espero que você tenha curtido. Dá seu like aqui no Facebook. Curta a minha página. Comente. Compartilhe com as pessoas que você acredita que podem ser beneficiadas com essa mensagem, tá bom? Um beijo. Eu te vejo amanhã em mais um episódio.